E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô muito de boa. Por quê? Rapaziada, cês sabem que eu tô na praia, tá ligado? Eu tô num lugar que não parece ser muito uma praia, mas eu tô na praia. E eu vim com o meu carro, mano, eu vim com o meu Corvette pra cá, pra gente fazer umas férias daquele jeito, tá ligado? Vai ser as férias esse ano, rapaziada. E pro negócio ficar bom, pro negócio já começar daquele jeito, pancada mesmo, tá ligado? Eu vou sair com o Corvetteão daqui agora e a gente vai dar um rolê aqui em Balneário Camboriú, que é onde que eu tô. E vamos causar, moleque, vamos causar, tá ligado? Porque isso aqui que vai acontecer hoje é um sonho de criança. Desde criança, sempre tive vontade de ter uma moto potente, uma moto esportiva. Sempre tive vontade também de ter um carrão assim, ó, nesse naipe, tá ligado? E a gente conseguiu, mano, graças a Deus, conseguimos batalhar muito e realizar esse grande sonho. Então hoje eu vou sair com esse carro na praia, mano, e vou relembrar dos tempos que eu era criança e vi o carrão passando. Hoje eu vou passar de carrão, olha aqui, ó. Chega a arrepiar, mano, chega a arrepiar. O rolê vai ser doido, já tá esquentando aqui, tá ligado? Coloquei o carro aqui nesse estacionamento, porque, mano, aonde eu tô não tem espaço pra ele. Vou ver se eu faço um vídeo mostrando pra vocês certinho, tá ligado? Onde que eu tô. Mas vamos sair daqui pra causar? Mano, metinha já de like. 100 mil likes desse vídeo, quanto que ajuda de todo mundo aí. O caranga não vai passar vergonha, tá ligado? Porque aqui no fluxo, meu filho, o corvetão vai causar no fluxo. Você acha que vai causar? É, rapaziada, o negócio, mano, vai ser louco. Vai ser louco. Então, só vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui, ó, esse teto. Tira o teto, é manual, tá? É, aqui é loucura, filho. É manual o negócio. Aperta o botão aqui, ó. Aí, aí sai o teto. Vamos tirar esse teto, né, mano? Porque na praia, rapaziada, vai andar com um carro desse aqui de teto. Não vai dar certo. Aqui, rapaziada, ó. O negócio é hard, filho. O negócio vai no braço, moleque. Vou guardar isso aqui, ó. Ele vai estar na praia, tá ligado? Na praia. O bagulho é doido. Na praia tem que ser cabelo, os aumentos. Vamos sair daqui agora, moleque. Salsar. Perfeito. Rapaz, carro novo, mano. É outra pegada, né, que não está de carro novo. Você fica até mais bonito, ó. Como que não fica bonito? Mostra lá atrás. Are you ready? Se inscreve no canal aí, mano. Pra você acompanhar, visite com o traseiro aqui no rolê noturno, tá ligado? No rolê noturno, já, amigo, é cheio de interesseiro aqui. Então, mano, o rolê promete, filho. Que vamos, aquele jeito. Sai daqui, rapaziada, do estacionamento. Moleque. Vai roubar a cena hoje, hein? E aí, cachorro, beleza? Suave. Hoje a gente vai roubar, não é nem a cena, é o filme inteiro. É o filme inteiro, filho. Vai roubar tudo a cena. Prometona, as câmeras estão tudo ligadas aqui no carro. Não é mostro, né, mano? Você está ligado, né? Bota a câmera para todo lado mesmo. Mas é brabo. Olha que brabo. Esse bagulho vai causar aqui, rapaziada? Não sei se vai causar não, tá ligado? Vai descobrir, tá ligado? Vai descobrir esse carro. Olha, a moto já entrou em choque já. Sai do louco, hein? Mano, a moto está lotada para... E tem gente que vai tirar foto. O povo tirou uma onda, hein, mano? Tem que não olha. Tem que não ficar olhando, tá ligado? Sai do louco. Dá até vergonha, mano. Causando em quem diria, hein? Quem diria não ia causar de cobertão na praia, mano. Então, vocês estão vendo, hein, mano? Mas está geral, goiando, tá ligado? Tá, tipo... Está bizarro, mano. Travou tudo aqui o trânsito. Lê, 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 lê. Tchuchu. Aí você não perca nem uma câmera, né, rapaziada? Vocês estão ligados. E aí? A fotinha é rapidão. Vamos, vamos, vamos. Valeu, valeu. Aí sim, moleque. E aí? Beleza, vamos. Vamos, mas eu não posso parar aqui. Tem um monte de carro. Moleque, moleque, moleque. O maior trânsito aqui. Onde que eu vou parar, meu Jesus? É, moleque. Então, mano, já avisa que não enchei o voo, tá ligado? Como é que quiser, não chuta nada, né, gente? Oxe, moleque. Oxe, moleque. Celão. Oxe. Será que é uma coisa de uma terceira, não? Aí, ali, já bebe, hein, mano. É. 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 Então é bravo, hein, mano. Isso é louco, não fazê. O negócio aqui, mano, não tem que molhar. Tô bacana, né, rapaziada? Aqui não é certo, gente. É 200 mil, aqui. Tá o fervo, hein, mano Tá lotado de um negócio, hein, mano E aí, beleza Rapaziadinha aí, o que acertou no canal O povo grita, mano Bem perdido, legal, tá lá O fervo é louco, hein, tivão Chega a como, chega a como Chega a como, a invejosa ali Já não gostou, mano Já não gostou, não Beleza Quero saber onde tá as novinhas daqui desse negócio Saber onde tá as novinhas E aí Vai lá, freio, freio A faixinha aqui, ó Salve, doido E a moleque tá lotada aqui hoje, hein, mano Na causa, já causou uma munga aqui Curvetão da praia, será que causa, rapaziada? Tá causando é tudo aqui, mano Cê é doido, hein, tio Cê é louco, hein Moleque, tem umas novinhas caminhando andando no ciclo também Eu vou te contar, hein, mano Eu tô apaixonado aqui, já Cê é louco Cê é louco Tô apaixonadão, mano Ela virou muito bonita aqui, mano Virou muito bonita no negócio, mano Mas não é muito bonita, assim, tá maluco Tá causando, né, bem Aí sim, tio Cê é louco Tá causando ou não, moleque? Olha aí onde a gente chegou, hein Cê é doido, girl Que aí, doido Você é que me encontra interessado aqui nessa cidade? Salve Será, rapaziada? Será? Mano, queria mandar um abraço grandão pra todo mundo aí, ó Que tá me encontrando aqui Que tá dando um salvinho no vídeo, tá ligado? Tamo junto, meu Tamo junto, então Cê é louco, hein, filho E aí Moleque do céu Botadão aqui a praia, rapaziada Aquele jeito, hein Pesado o troço Pesado o troço, hein Passando ali Vamos ver o que tá acontecendo E aí Rapaziadinha, tá tudo aí na ativa Beleza? Beleza? Tira, tira Falou? Ô, mãe Ô, mãe Ô, não pode parar a polícia dali, ó Jesus Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Lotada praia, rapaziada Mano, muita gente Tá ligado? Tá da hora Tá da hora, hein Tá da hora mesmo o negócio aqui Pesa de louco, ó Ó Mó fluxo Parando tudo É disso que o Brasil gosta, hein Mano, por mais vídeo assim É sério Vou trazer muito mais vídeo assim nesse rolê Provavelmente Vou continuar gravando Tá ligado? Vou dar outros rolê Vou filmar Vou tentar filmar à noite também, né Porque à noite tem uns par de rolê, mano A noite tá, ó Tá o fluxo à noite, tá ligado? E aí Vocês vão ver Aí vocês vão ver o fervo Falar pra você Tá filmando a velha cidade, hein, moleque Cidade Zona é rir É monstra Cidade Zona é monstra E o Corvetão é mais, né Corvetão é louco de tudo Corveteira Nossa senhora Moleque do céu Que rolê louco, mano Olha, chega a ficar suando, tá ligado? Por aqui, mano Muita emoção, mano O bagulho chacoalha demais, tá ligado? Chacoalha muito, mano Chega As novinhas chega e chora, né O negócio é de outro mundo Opa Ouvinho dando um salve, mano O brigadão mesmo Todo mundo que Que tá me trombando aí Tá dando aquele salvinho É nóis, hein? Nós mesmo tamo juntão Causando ou não? Chega causando ou não? Enfim, né? Causa muito, mano Causa muito, tá ligado? Tá xijota pra isso aqui Como que pode, né? Não é que não é chegando isso aqui? Você é louco? Ainda tem gente que tem coragem de falar que é alugado Chora Moleque Você é louco, cachorro O sonho tá realizado, hein? É, mas não vai ser realizado e bora não Porque eu vou fazer isso mais vezes ainda, mano Não tem como não Ó Você é louco Tá vai reparando todo mundo aí, né? Tá ligado? Pô, fica tudo Nossa Carrega Ferrari O povo acha que é Ferrari também, tá ligado? Mano, loucura, velho Loucura, loucura Loucura, né? Loucura, né, garoto? Opa Mano, várias faixas de frente Você tem que tomar cuidado nisso aí, rapazé Porque aqui é bem movimentado Muita pessoa na rua E... Muita pessoa na rua, tá ligado? Você é louco Ei, eu consigo pegar um cachorro? Bicho, tô quebrado, moço Quebrado Mas deixa pra próxima É nóis Tiozinho tá no grau, hein, mano Tiozinho tá no grau, no grau, no grau E a camerazinha ali, parou? Parou a camerazinha ali, moleque? Fita, hein, mano Vou arrumar ela ali Vou parar aqui, eu vou arrumar Parar aqui, eu vou arrumar Mano, o povo fica tudo olhando, velho Vixe, não alcança, hein, rapaziada Não alcança, hein? Tem que ficar assim Mano, vou fazer o seguinte Vou parar lá no hotel Vou parar lá no estacionamento, né? Não tô no hotel E... Dar uma respirada Vou falar pra vocês, mano Dar um suador no corpo, sei que Que dá muito calor, tá ligado? Tá ligado, muito louco Muitas vezes, muito louco mesmo Fiz nadinha pra... Fiz nadinha pra elas Bora dar um rolê? Vamos Vamos E aí, tá ligado E foi pra lá Você vai achando que não arrasta Acho que o primeiro ano não arrasta os interesseiros Vocês acham que não arrasta os interesseiros aqui? O primeiro ano é terra, rapaziada Sua cabeça Não arrastaram Vamos Vamos dar uma foto Que noidou Tira aí, tira aí Vamos por favor, pra mim Vai lá naquele lado Perto do botãozinho vermelho em cima Só aperta em cima ali, ó Aê Oi, Vitor Oi, foi Vai lá, filho Pois não, vou levar uma moto, é lindo Aê Ó, eu sigo tudo Tôzinho É nóis Eu vou tirar foto Vem Vamos, vamos, vamos Meu Deus, eu vou tomar a moto, gente Dei meu chapéu, não sei o que tá Falou Falou É nóis É nóis Valeu Valeu Ó, mano Vai tirar foto aí Eu tô aqui, meu Deus Tô trânsito, louco O cara quer que me para, rapaziada Aí me quebra, hein Caramba, parece que eu saí do mesmo lugar que eu tava Parece que eu saí do mesmo lugar Ó, sem acelerar Vamos fazer um teste sem acelerar Vocês chamam a atenção Vocês olhem aí na camerazinha Sem acelerar Sem acelerar, tá ligado? Ó, tô nem acelerando Só nave também Só nave Mano, vamos fazer o seguinte Vou voltar lá no estacionamento, então Achei que ia arrastar a mina ali, mano Tô triste Mas, quem sabe eu não encontro ela depois, né? Aí na praia, né? Não sei, mano Vamos orando, tá ligado? Oremos Vamos voltar no estacionamento Vai dar uma relaxadinha no carro Porque ele tá causando um medo E eu tenho medo de tomar uma multa aqui, mano Tá ligado? Já eu volto no jet com vocês aí Dizem se tá ligado que eu tô numa banda Não? Não sei se eu tô ligado que eu tô ligado que eu tô ligado Tchau, tchau.